O meu grande sonho, Edijardias, de Vasconcelos, venha tudo o que desejo nesse instante, é você perto de mim, sentindo o meu cheiro forte, eu dentro de você, preso no seu coração, venha, quero ter o seu afeto colado em seu peito, recebendo o seu abraço, beijando os seus lábios, sendo a saturação das batidas do seu coração, venha, quero deitar no seu colo, receber o vosso aperto, contemplar o sorriso de seus lábios, não há razão de você ficar distante, no seu canto sozinha, venha, estou te esperando, vou apropriar da sua solidão, acabar com a vossa tristeza, o meu objetivo é te fazer feliz, para tal, você precisa colar em mim, viver comigo, o colorido do nosso afeto, admirando o azul tudo infinito, eu quero ser o vosso universo, e você será o meu mundo cósmico, então venha, estou sempre sonhando com a vossa pessoa, você é o meu mundo enfeitado, a minha doce paixão, o meu exuberante encanto, você é a complacência, da minha cognição, a dignificação, do fundamento, do meu mundo linguístico, estou te esperando, quero, a vossa pessoa, a qualquer preço, juro, você é a minha predileção, o meu abraço, é o seu abraço, a face do seu rosto, o meu inefável encanto, venha, estou aqui, estou aqui, te esperando, não consigo, não consigo, ficar longe de ti, imaginando, a vossa ternura, vou roubar, a sua meiguice, e realizar, o meu desejo, a soldade, não me deixa em paz, sem você, a minha vida é, sem graça, deixarei tudo para ficar colado, em sua pessoa, deste modo, viverei em paz, muito contente por estar, encaixado, em vosso olhar, te quero, esse é, o meu propósito, o grande sonho, da minha vida, e de Jardias, de Vasconcelos, e de Jardias, de Vasconcelos,